Oi, gente! Vamos falar um pouco de luz espiritual. Você sabe que os humanos não é todos têm luz igual. E sabe que tem pessoas que não têm luz. Depende de outros para ganhar luz espiritual. Exatamente posso dar um exemplo, as estrelas e as coisas do céu. Os planetas. Você sabe que tem planeta que pega luz do sol e passa para a terra, mas ela não tem luz. Ela só transmite luz. E você sabe que tem também planetas que quando morre, ela dá luz. Então, tem muita coisa no céu que pode mais ou menos dar uma ideia para nós sobre a luz espiritual. Agora, luz espiritual humano tem vários estilos. Dizem que luz espiritual, ele tem sete luzes. Ok? Depois nós vamos saber dessas luzes sete. Agora, é o seguinte. O luz espiritual, tem pessoas que são luz. Tem luz na mente. Tem pessoas que têm luz de beleza. Tem pessoas que têm luz no coração. Tem outros que têm luz, que atrás dessa luz, eles conseguem ver coisa espiritual. E tem luz espiritual. Essa luz espiritual, assim. Mais ou menos 60% dessa luz, se não existe com você, dentro de você, nasceu com essa luz, você tem que fazer um jeitinho de criar luz, de pegar luz dos outros para você. Como, por exemplo, vamos falar uma coisa assim. Por exemplo, você sabe que a fama de estrelas é luz? Porque fala as humanas, quando tem um talento bonito, tipo, sabe cantar, sabe dançar, sabe brilhar no trabalho, ela tem luz. Quando uma pessoa é muito generosa espiritualmente, ela tem amor, ela tem carinho, ela é generosa, então ela tem luz. Por isso, a luz tem vários estilos de luz que você pode brilhar. E quando uma pessoa tem carisma especial, até se sorria, se falava, se ela é pobre ou rica, ela tem luz. Então, a luz existe em algumas pessoas por natureza. E essa luz também é perigosa também. Por quê? Porque também, como tem pessoas que podem transmitir luz para pessoas que não têm luz. Por exemplo, uma pessoa anda com um famoso, ele não é famoso, mas acaba sendo famoso, porque ele está andando com um famoso. Um pobre, ele está, por exemplo, andando com um rico. Ele vai ganhar uma luz dessa amizade com o rico. Ele poderia viajar com ele um dia, poderia comer uma comida boa, uma coisa. Então, a luz deu uma energia para uma pessoa apagada. As luzes espirituais, o principal, são três. Pessoas que têm muita luz que podem apagar a gente. Por exemplo, vamos falar que, como uma luz brilhante, se não tem amor, ele poderia, essa luz apaga você totalmente. Por exemplo, se você dança pouco, anda com uma que dança muito bem, e ela não tem amor, sempre deixa você para trás. Não dá para você oportunidades, fala de você, dá ajuda empurradinha para você. Então, a sua luz sempre vai continuar apagada. Então, quando você anda com uma pessoa famosa, não tem amor, não tem luz espiritual, só a fama dela não é conciliado, fica perto dela. Porque a luz tem que ser ligada com amor. Então, assim, essa pessoa poderia queimar você, exatamente como uma planeta chega perto de um sol, por exemplo, e acaba queimada. Então, assim, nossa luz espiritual, ela tem que ter uma média, ela tem que ter, como dizem, nós temos que saber que essa pessoa que está com luz, se nós ficamos perto dele, essa luz está dando uma coisa positiva para mim, e se eu fico longe dessa pessoa, estou perdendo luz. Então, a luz tem muita, muita informação para falar. E, na verdade, é difícil falar em um vídeo agora, porque tem vários estilos de luz. Então, assim, o principal, você tem que saber assim. que a luz, ela pode ajudar a gente, mesmo que nós não temos luz, poderia, essa luz, levanta a gente. Essa luz espiritual poderia apagar a gente totalmente. O que nós temos, vamos perder. E tem luz saudável, que ele, assim, ele poderia dar para quem precisa, dar para quem é morto, mesmo esse morto não tem luz, ele poderia transmitir para uma pessoa. E tem luz que é próprio que a gente tem. Então, quem tem essa luz espiritual, seja qualquer tipo de luz, pode ser luz de riqueza, luz de beleza, luz de caráter, luz de bondade, luz de amor, luz através fé, luz de saboteiria, vários brilhos de luz, nós temos que ver exatamente qual luz nós temos e qual luz nós precisamos. Seja luz em tudo, mas a luz espiritual, ele funciona com amor, porque quando não tem amor, não funciona espiritualmente. Vamos falar muito sobre isso em vários dias. E lembrando também que tem outro tipo de luz humano como na planeta. Eu falei para vocês que tem tipo de estrela. se morrer, ela consegue receber e dar. Só que vocês que sabem que tem uma luz que quando ele morre, ele continua a brilhar. quem é, por exemplo, o otávio espiritualmente? Jesus. Jesus, para mim, não é só um filho de Deus, não é nada, só vamos pegar por lado material, como medicina, olha para Jesus como pessoa, não é como pessoa santa. Não é nada de igreja, essas coisas. Jesus, ele tinha um poder espiritual como mestre de meditação, porque existia dentro dele luz. E ele falou, eu sou luz do mundo. Não existe antes dele nem depois dele uma luz. Sabe por quê? Vou provar. O Jesus era tanto amor, mas tanto amor, que um dia uma mulher tocava nele e ela conseguiu pegar pouco dessa luz. E ela estava doente espiritualmente e corpo e ela curou. O Jesus é tal luz que até hoje, quanto tempo, ele morreu. Até hoje, ele é uma luz vivo no coração de muita gente. Se você quer ser, que nem nosso mestre, uma luz espiritual, veja o que ele fez. O que ele fez? Nunca falou a Bíblia se Jesus era bonito. Por quê? porque não era tal bonito, 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 eu acho. Mas ele tinha uma luz dentro dele e tal bonito. Sabe, antes de Jesus morrer, quando ele foi para ver ele, as pessoas, naquele tempo, antes de ele morrer, os líderes que queriam matar ele, queriam ver essa pessoa. e eles ficaram despicionados. Falaram, você, o Jesus, que tem esse toda fama, por que falaram isso? Oi, tchau, Johnny, pode ir. Obrigada, até amanhã. Desculpa, gente. Só um minuto.